Trailer da Noi Novo, chamado de Batista, que é um soldado 76 de bigode, claramente. Para sobreviver, a gente fazia o que fosse preciso, roubar ou passar fome, matar ou morrer. Era ajudar os amigos e ferir quem ficasse na frente. Se a gente queria melhorar de vida e alguém oferecia uma ajuda, podia até ser um diabo. A gente aceitava. Não era nada complicado. Pelo menos, essa era a mentira que eu me contava. A verdade é que eu tive muitas escolhas. Muitas. E eu escolhi. Mas quando a gente se acha homem feito, é difícil admitir que não tem coragem. O mais difícil ainda, depois que entende que não basta sobreviver, tem que fazer a diferença. Eu vou lutar pelo mundo melhor. Com uns, é no curativo. Com outros, na bala. Hoje, eu te dou essa escolha. Ok. 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 Um tanque que cura. Um tanque que cura. Não é isso mesmo? É um tanque que cura? É um tanque que cura? E... Eu acho que vai entrar no Goats, hein? Acho que vai entrar no Goats. Aí... Aí... Né? Mais Goats. Mais Goats. Gostei. Vamos ver como é que o herói vai... Vamos ver como é que o herói vai vir. Quais são as habilidades. Mas é um tanque que cura. Tanque que cura. Vamos junto. Tanque que cura. Go, go, go. Beijo, Dash. Até a próxima. Olá, nerdinhos, tetudos, fãs de Overwatch. Ultimamente, a gente tem colocado uma mensagem no final de cada vídeo pra vocês fludarem nos comentários, se divertirem, se conhecerem. Isso é muito bom. A mensagem de hoje é compartilhei. Mas eu gostaria que você postasse o compartilhei apenas se você tivesse compartilhado este canal com um amigo num grupo de WhatsApp, num grupo de Facebook. dá essa força pro ogrão. Se você gosta realmente desse canal e quer ver esse canal crescendo, a melhor maneira de fazer isso é no boca a boca já que a plataforma não tá ajudando tanto. Então, é o meu sonho continuar aqui com vocês. Será esse o sonho de vocês também? Compartilhei. Tchau.